aí velho ela tem aqui a maleta não bem grande ela tem 55 medir aqui agora 55 por 47 a maleta não tô usando a maleta é um material bem fuleiro não é essas coisas não mas pelo menos já dá para guardar aí você já percebe aquela conta né que as alças em aqui é de plástico é simples vizinha mas se for igual eu a gente não trocou muito com embalagem vou mostrar aqui oi 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 que coisa mais linda ó vem brocas aqui é SDS né brocas SDS 12 veio um alongadorzinho aqui de bit aqui outra broca SDS aqui ó ver se eu consigo tirar um encaixe SDS aqui broca 16 aqui não essa aqui é 10 10 milímetros por 160 160 milímetros é 10 por 16 vem duas três seis brocas aqui é a chave da esmerilhadeira aqui é a chave da esmerilhadeira vem seis brocas veio um joguinho de bits aqui ó um fenda phillips e torque é tá aqui ó a empunhadura da esmerilhadeira da esmerilhadeira empunhadura aqui do SDS fez um discozinho aqui corte de ferro e uma chave de soquete aqui ó e meia aqui ó um joguinho de chave de meia aqui que é para chave de impacto aqui duas baterias ó de 4 ampere duas baterias a outra aqui ó vem um carregadorzinho só o carregadorzinho que eu acho que ele é bem levinho acho que ele demora um pouquinho para carregar deve ser umas duas horas de relógio para carregar uma bateria dessa aqui ó vai ver aqui é esmerilhadeira bem compactazinha motor bl aí brushless réplicazinha na maquina quer ver ó vou te mostrar aqui ó essa aqui ó essa aqui é a maquita minha original eu paguei dois mil nessa máquina aqui mil e novecentos e uns quebrados e aqui a réplicazinha aí idêntica 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 aí original é época da maquita aí as baterias da maquita servem essas máquinas aqui tem a esmerilhadeira a chave de impacto é top a chave de impacto aqui já com furo aqui de um quarto e é para botar bits também aí tá marcado 500 newton não sei se ele é estudo não que esse aqui é mas eu acho que ela é bem forte a chave de impacto uma parafusadeirazinha aí parafusadeirazinha bonita réplica da maquita também ó quer ver aqui ó quer ver aqui ó réplica 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 da maquita a minha aqui tá vendo a outra é só tirar o nome aqui botar adesivo na quita é a mesma até o desenho aqui do da chave essa aqui só que essa aqui tem mais ajuste de toque tem 25 aqui só tem ah não 25 também a mesma aqui não quer borracha tem que ver acabadinha aí época da maquita bem levinha gostei muito é bem compacta na mão e a cereja do bolo olha aí que ele é pesado um sds plus todo completo de função furar 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 com impacto e romper função romper já vou usar lá em casa olha que top só essa máquina aqui é uns dois contos olha eu dei um clipe lateral aqui para botar olha que top na verdade isso aqui não é machado e aí agora você vai me falar vai me perguntar quanto eu paguei nesse montoeiro de coisa nesse montoeiro de coisa eu acho que vou deixar você adivinhar aí deixa você adivinhar aí você vê e me fala olha dividi dividi em duas vezes eu passei direto passei em uma só mas divide em duas duas vezes olha romper função romper quebrar com impact sem esse aqui era o que eu tava querendo bom desse mas achei aqui olha o mandrilzão sds plus completo completinho de função hoje desse aqui um regalho de dinheiro ainda é bateria e a melhor parte você pega uma bateriazinha original da Makita você compra uma bateria e vem cá ó um cachorro original da Makita motor BL sem escova e aí funciona em todas aqui só tem uma e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com um jogo desse aqui que faz qualquer trabalho tem como lixar tem como parafusar tem como furar e tem como quebrar você vai precisar de que mais me fala aí e aqui corta também você bota um disco top e duas baterias e aí